A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira proposta que prevê a inscrição automática de famílias de baixa renda incluídas no Cadastro Único nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica. A TSEE prevê descontos de até 65% nas contas de luz, mas hoje, para acessar o benefício, o consumidor depende de informação das concessionárias e da administração pública. Aprovada ano passado, a matéria voltou do Senado com alterações. Os deputados acataram, entre outras, a mudança do início da vigência, 120 dias da publicação da lei, mas rejeitaram a inclusão de novos critérios para que os beneficiários tenham direito ao benefício. Propõe incluir como critério para recebimento da Tarifa Social de Energia Elétrica a residência em empreendimentos habitacionais de interesse social, caracterizado como tal pelos governos municipais, estaduais ou do Distrito Federal e Governo Federal. Entendemos que a medida prejudicaria a isonomia entre os beneficiários do TSEE. São mais de 77 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas. A proposta segue agora para a sanção presidencial. É uma vitória do povo brasileiro, é uma vitória das pessoas que mais precisam, porque nós sabemos que a conta de energia todo mundo paga, todos pagamos. E essas pessoas com a redução de até 65%, deputado Ottoni, é uma redução muito grande. Quer dizer que vamos supor que uma conta de energia que custa R$ 100,00, a partir desse projeto que foi aprovado nesta casa, nesse momento, essa mesma conta de energia vai custar apenas R$ 35,00.